Bom, amiga, eu não tô bem. Ah, pois espera aí que eu vou olhar aqui no Google, viu? O que é que tu tem? Vai, diz aí o que é que tu tá sentindo. Dor de cabeça, dor no ouvido, dor de dente, tô com febre, tô com a dor na junta, uma moleza no corpo, dor de garganta, as minhas mãos parecem que tão inchadas. O que é que tá perguntando se tu paga o plano funerário?